Oi, oi, gente! E aí, tudo bem? No vídeo de hoje, mais unhas decoradas no estilo Barbie, bem Barbicor, e dessa vez são as unhas que a própria Barbie usou, as unhas que a própria atriz, a Margot Robbie, que faz a Barbie no filme que estreia dia 20 de julho, usou na premiere de estreia, se eu não me engano, numa premiere aí sobre o filme e tal, enfim, eu sigo o manicure dela no Instagram e também de outras famosas, inclusive já reproduziu uma unha da Selena Gomez aqui, que ele também postou lá no Instagram dele. Quando eu vi ele postando, eu falei, gente, que unha linda e parece ser muito fácil de fazer, então vou tentar reproduzir. E é isso, bora lá? Então já deixa o seu like, não esquece, se inscreve aqui no canal se for a sua primeira vez e vem me seguir no Instagram de que toca, que eu tô por lá todos os dias. Ela usou uma unha rosa com brilhinhos prata e parece muito que ele também colocou alguns pedacinhos de folhas de prata, igual aquelas folhinhas de ouro, douradinhas, que eu sempre uso em decorações por aqui, tá parecendo que ele colocou algumas folhinhas de prata. Então eu peguei meu estojinho de folhinha de prata, o esmalte quem me conhece sabe da Haskell, que é um glitter bem bonito, prata, e o dose de autoestima da coleção Guru do Amor da Colorama, que tem resenha dessa coleção aqui no canal, aliás, tem resenha dessas duas coleções aí da Haskell e da Colorama aqui no canal. Eu achei essa cor da Colorama, esse tom de rosa, ele tem até uns brilhinhos de leve aí no fundo, então eu achei que tem muito cara de Barbie. Já com base nas unhas, depois eu passo duas camadas do esmalte pra ficar bem, pra ficar o tom mais bonito, e depois eu passo uma camada do glitter. Esse tom de rosa, gente, ele é muito maravilhoso, né? É muito, muito, muito maravilhoso. O glitter eu vou passar normalmente, sem precisar de aplicação com esponjinha nem nada, esse glitter da Haskell, ele tem os floquinhos minúsculos de glitter, e também os floquinhos mais gordinhos, maiorzinhos, que são redondinhos também, e uns deles são bem prateados, e outros tem esse negócio de meio furta cor, que muda um pouquinho, dependendo da incidência de luz, e eu acho super bonito. Fica super bonito, fica super Barbie mesmo, que é glitter e rosa, gente. Tem coisa mais Barbie que glitter e rosa? As folhinhas de prata também são muito lindas, muito, muito lindas. Eu nunca teria pensado em usar a folhinha de prata numa esmaltação rosa, acho que teria usado dourada, mas quando eu vi a da Margot, eu falei, gente, que linda! Vou me jogar nessa inspiração, e vou também fazer nesse tom mesmo de prata. E eu me surpreendi, gostei demais. E a folha de prata, eu recomendo vocês comprarem essas, que são mais facinhas de colar na unha, porque elas já vêm meio soltinhas, se precisar quebrar elas um pouquinho, né, que é picotar elas um pouquinho, você só coloca ali na tampinha e vai com palito de unha mesmo, você vai passando por elas, que elas vão meio que se soltando, vão quebrando, sabe? Daí ficam pedacinhos menores, e aí com aqueles pedacinhos menores, você pega com uma esponjinha de maquiagem, daquelas de sombra, aquelas bem baratinhas, que vem às vezes em palito de sombra, ou então com o próprio palito de limpar boada do esmalte, ou com esse pegadorzinho de extrato que eu uso, que ele tem uma cera na ponta, que fica bem fácil de pegar também. Aliás, eu deixo o link de todos os produtos que eu utilizo aqui no vídeo, eu deixo o link pra compra na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Finaliza toda essa unha com bom extra brilho, top coat aí de secagem rápida e tá pronta a decoração, né, gente? Olha que diferente e que fofa que fica, maravilhosa pra assistir o filme da Barbie, não tá não? Quem vai assistir o filme da Barbie com as unhas feitas em estilo Barbie, me fala. E aí, o que vocês acharam dessa unha? Vocês usariam? Agora me conta se você prefere essa unha ou a última da Barbie que eu fiz, que eu já postei aqui no canal, que tem um rosa mais clarinho, um rosa mais bebê. Se você ainda não viu, tá aqui nos cards pra você ver, venha conferir. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu joinha, que é muito importante, se inscrever aqui no canal e vir me seguir no Instagram e TikTok. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho